Olá, sejam bem-vindos ao canal do Mundo dos Viajantes. O meu nome é Tati e neste vídeo nós vamos mostrar um pouco da Lagoa do Fogo, que é uma das maiores do arquipélago aqui dos Açores e é considerada por muitos o principal cartão postal da ilha de São Miguel. Mundo dos Viajantes Mundo dos Viajantes Então, nós acabamos de voltar aqui da trilha da Lagoa do Fogo e eu vou falar um pouco sobre o grau de dificuldade dela. Para descer, força um bocado do joelho, porque são muitos degraus e os degraus são muito altos, então acaba forçando um pouco. Mas ok, descer, né? Enfim, é sempre mais tranquilo. Mas agora na volta, eu que estou sem condicionamento físico nenhum e me alimento muito mal, tive muita dificuldade, foi bem difícil subir, porque como eu disse, os degraus são muito altos, então eu precisei de apoio às vezes das mãos para poder conseguir subir. Foi bem cansativo para mim. Então, para mim, o grau de dificuldade foi alto, mas eu entendo que para uma pessoa que esteja com um condicionamento físico bom, o grau de dificuldade seja médio. Tchau! Tchau! Tchau!